Aproveito para enviar um grande abraço para o Eliveto, um rubro-negro pilhado, que o canal tenha muito sucesso, que vocês continuem fazendo um belo trabalho, galera rubro-negra, possa se inscrever aí no canal, e isso é muito legal, valoriza muito o trabalho, um grande abraço. Fala galera, fala nação rubro-negra, chega e estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal, galera, muita informação como de costume para estar atualizando vocês aqui, vamos falar aí da situação do Ilharon já para esse jogo, o último jogo do campeonato brasileiro, jogo que vale o campeonato literalmente para o Flamengo, o Ilharon vai viajar com o time do Flamengo para São Paulo, onde enfrenta São Paulo, o jogo contra o Flamengo é em São Paulo, tá galera, não é no Maracanã não. Muita coisa para a gente falar sobre isso, falar sobre o goleiro César também, que se machucou no treinamento do Flamengo, o que está acontecendo no Nil do Urubu, gente, eu acho que enterraram o saco lá no Nil do Urubu, não é possível, tantos jogadores se machucando assim, às vésperas da grande final, aí faltando dois jogos para o Flamengo finalizar o campeonato brasileiro, começou com mais um montão de jogador, estou falando já desde semana passada, ainda bem que pelo Internacional a gente passou, ganhamos de 2x1, já assumimos a liderança, e agora o último jogo contra o São Paulo, e mais uma vez, mais um jogador do Flamengo machucado, infelizmente. Vamos dar aquela atualizada, falar do dinheiro que está pingando aí nos cofres do Flamengo, relacionado ao Paulo Mari, também falar do Mr. Jorge Jesus, que está abalangando, como dizem por aí, cai, não cai, cai, não cai, não bem fica, e estão dizendo lá em Portugal, que ele sim pode pintar no Flamengo já nos próximos meses aí, e claro, se a demissão dele for concluída realmente lá no Benfica. Vamos lá, atualizar vocês de tudo isso, acompanhe o vídeo todo até o final, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal também, para ajudar aqui o canal a crescer a cada dia. Antes, eu quero responder aqui, enquanto vocês vão deixando o like, a inscrita Maria Clara, no último vídeo, ela perguntou aqui, vai passar na Globo? Perguntando, se referindo ao jogo entre São Paulo e Flamengo, a última rodada. Galera, a última rodada será na quinta-feira, 9h30 da noite, todos os jogos, às 9h30 da noite, a última rodada tem que ser assim, para ninguém tentar tirar, aproveitar e levar vantagem de alguma forma, porque o jogo lá já acabou, o resultado aqui é bom para a gente, essas coisas. Então, o que é que acontece? O jogo, a Globo, é claro, remanejou toda a grade dela, mexeu no Big Brother, mexeu no sei o que, e botou os jogos da quinta-feira para ser em TV aberta, só que, algumas regiões não vai passar, infelizmente, o jogo do Flamengo e São Paulo, porque vai ter o Internacional com o Corinthians, ou seja, as regiões que precisam ter os jogos do Corinthians transmitido, e o jogo do Internacional transmitido, não vai passar o jogo do Flamengo, infelizmente, para essa região, só o Premier. Mas, se você não tem por onde assistir, como de costume, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo, com o link para você assistir, e também pelo Instagram. A galera que gosta de assistir os jogos pelo Instagram também, pode acompanhar pelo Instagram. Então, ativa o sininho aí, se inscreva, ativa o sininho, fica ligado, na quinta-feira, antes do jogo, eu vou trazer um vídeo aqui explicando para você o passo a passo, como fazer isso, valeu? Vamos lá! Falar aqui das informações, quero rapidinho falar sobre essa situação do Pablo Mari, o Flamengo vai cair nos cofres do Flamengo, uma bolada de nada mais que R$ 6,5 milhões, referente à negociação envolvendo o Pablo Mari. Tudo isso porque o Pablo Mari completou, na última partida, 10 partidas com a camisa do Internacional, e, por isso, confirma, isso também está no contrato, não tem que pagar esse valor ao Flamengo, caso ele completasse. Você completou, então, vida que segue com o Pablo Mari lá no Arsenal, mas é mais um dinheiro que entra com os cofres do Flamengo, em época de pandemia, isso é muito bom, a gente agradece, afirma e agradece. Galera, seguinte, para o jogo de quinta-feira contra o São Paulo, valendo o título, valendo o opta para o Flamengo, o Flamengo está com todo o elenco tranquilo, o Flamengo treinou hoje pela manhã, a preparação visando o jogo contra o São Paulo, o Flamengo treina amanhã também, quarta-feira, no Ninho do Urubu, e na quarta-feira, amanhã, tarde, viaja para São Paulo, onde se concentra para pegar o São Paulo à noite. E aí, a grande dúvida desse time é o Ilharão. O Ilharão é o seguinte, no último jogo contra o Internacional, ele foi ao Maracanã, ele foi relacionado, foi ao Maracanã, não jogou, ficou no banco de reserva, mas falaram, ah, vamos fazer teste, investigar, mas já sabia que ele não iria jogar, porque ele estava sentindo desconforto ainda, inclusive as imagens dele lá durante o jogo, comemorando com os jogadores para lá e para cá, no meio do campo, mostra realmente ele com o pé desconfortável, até mancando, de certa forma. Pois bem, o Ilharão vai viajar para o São Paulo, ele vai ser relacionado para o jogo, mas não é certo dele jogar. Provavelmente ele não deve jogar, vai ser feita a mesma coisa. Se até a hora do jogo, nos vestiários, ele estiver bem, não estiver sentindo nenhum desconforto, pode ser que ele seja escalado. Eu não acredito, sinceramente, acho que não precisa. Apesar do Gustavo Henrique ter vacilado, ter feito aquele pênalti lá na minha visão infantil, mas eu acho que na zaga a gente não está tão ruim assim não, tendo o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique ali, o Rodrigo Caio passando a segurança para o Gustavo Henrique. Então, nesse caso aí está tudo tranquilo. Agora, a informação sobre o goleiro César. Cara, isso muito me preocupa. Eu fiz até uma postagem lá no meu Instagram e falei sobre isso. No treino de hoje, na manhã de hoje, o goleiro César sofreu uma entorce no joelho direito. Cara, é o que eu falei, a bruxa está solta literalmente, porque semana passada foi o Ilharão, se não me engano na quinta. Na sexta-feira, o Bruno Viano, zagueiro recém-chegado ao Flamengo, que nem estreou como titular e, a propósito, ele voltou a treinar hoje também, está tudo bem com ele, mas ele se machucou semana passada. E, cara, toda hora. E depois foi o Michel no sábado. Aí, hoje, terça-feira, o goleiro César. Cara, o que está acontecendo no Ninho do Urugô? Eu, sinceramente, não sei. Parece que enterraram alguma coisa naquele terreno lá que os jogadores vivem se machucando. Enfim, vamos lá. Seguindo com as informações aqui, então, sobre o elenco do Flamengo, para você que não assistiu o vídeo anterior, o vídeo de mais cedo, Gabigol está tudo bem com ele, o Diego Ribas também está tudo bem com ele, o Rodrigo Caio também está tudo bem com ele, a única grande dúvida fica por conta do Ilharão, se ele vai ter condições de jogo ou não, mas é isso, a gente vai estar atualizando vocês nos próximos vídeos. Galera, é o seguinte, falar aqui agora sobre a questão do Mr. George Jesus. Retornando ao Brasil, pode voltar no Flamengo, pode ficar no Flamengo, essa notícia repercutiu muito hoje lá em Portugal e, consequentemente, vem tomando conta dos noticiários do Flamengo. Tudo isso porque o pessoal lá do Jornal Record de Portugal noticiaram hoje que o Benfica está muito insatisfeito com o técnico George Jesus, que o presidente do Benfica está muito insatisfeito com o George Jesus e já havia ali uma possibilidade, sim, dele ser demitido. Claro, na verdade, eles querem, olha só a malandragem, eles querem que o George Jesus peça demissão. Tudo isso para não pagar a multa recisória, vocês sabem, né? E o retorno dele, segundo informações da galera lá do Jornal Record, não está descartado o retorno dele ao Brasil e, consequentemente, ao Flamengo, deixando bem claro que fonte ligada a ele já teria confidenciado que se tivesse que voltar ao Brasil, o clube, a preferência dele seria realmente o Flamengo. E aí, vale destacar que a gente está indo para a última rodada contra o São Paulo e a diretoria do Flamengo, depois de ter sofrido uma grande pressão com a eliminação da Copa do Brasil e também da Libertadores, deixou bem claro que não tinha a intenção de continuar com o Rogério Senna para a temporada 2021. Isso poderia mudar caso o Flamengo venha a se conquistar o Campeonato Brasileiro, que é agora quinta-feira. Se o Flamengo for campeão brasileiro, pode ser que a situação do Rogério Senna dentro do Flamengo mude e ele possa permanecer por mais um tempo. Mas, até então, a cabeça da diretoria é trabalhar já e buscando um novo nome para que, depois do término do Campeonato Brasileiro, recinda o contrato do Rogério Senna, que a multa recisória não é nada, dia é normal também, e aí libere ele e traga outro treinador. E, de contramão, acontecendo isso lá no Benfica. O Jorge Jesus, tendo a pressão lá, o Benfica não vendendo as pernas, empata com o Porto, é eliminado de algumas competições. Eu sei como aconteceu com o Flamengo, o Jorge Jesus foi eliminado de três competições seguidas lá. Então, por isso, ele não vai tendo o agrado da torcida, vamos dizer assim. A gente vai aguardar. Eu queria saber de vocês. Deixa nos comentários aí. Essa poderia ser a melhor notícia do mundo, né? Você aceitaria o Jorge Jesus? Eu sei que aceitaria, mas comenta aí para eu saber. Você aceitaria o Jorge Jesus de volta no Flamengo? Cara, seria um retorno lindo. Apesar de ter saído como ele saiu, mas acho que seria um retorno lindo sim. Galera, seguinte, vou mandar um alô aqui. Você que não comentou no último vídeo, pedindo seu alô, deixa nos comentários aqui. E se eu não mandar no próximo vídeo, não fique chateado, é porque muita gente pedindo aí. Mas deixa nos comentários aí. Eu quero saber também quem é que veio pelo Instagram. Comenta aí bastante para a gente, valeu? Um abraço aí para a Maria Clara, para o Laerte Madeira, que também comentou, o Júnior Santos. Obrigado, irmão, pela credibilidade no canal. O Jefferson C, estamos juntos. A Elisângela Mello, sempre fortalecendo. O Duarte Santos. O Caio, que não tem um sobrenome, só tem Caio, mas está aí um abraço, estamos juntos. Marcelo Vicente. O Pedrão de Bel, o Pedrão de Bel Forroche, baixada, sempre fortalecendo. O João Maria também comentou. E o Evaldivan Matos também comentou no último vídeo. Galera, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem ligados que assim que a gente tiver novas notícias, a gente vem trazer para vocês, valeu? E vamos em busca do Octa, eu acredito. Vamos lá, galera. Agora eu fui, um grande abraço a todos. Saudações, Júlio Brunegras. Salve, Flamengo Cego. Tamo junto, nação. Salve, Flamengo Cego.